Vamos ser sincera, a Black Fraud funciona. Várias lojas vendem muito com essa estratégia suja. Elas aumentam os preços e depois colocam um fake desconto enorme que não existe. Mas por que essa estratégia, apesar de tentadora para muitos, não é sustentável? Essa é a quarta aula de uma sequência de oito aulas para que você venda mais usando a Black Fraud. Quando você engana o seu cliente com uma falsa promoção, você destrói a confiança que ele tem na sua marca. E confiança, minha amiga, é a base de qualquer negócio de sucesso. Quando você usa uma estratégia de precificação justa, você pode oferecer descontos reais, legais e sem sacrificar o seu lucro. O segredo está em como planejar os seus descontos de maneira inteligente. Quando você entende o custo real de cada produto, incluindo embalagem, frete, imposto, te dá clareza necessária para saber quanto você pode dar de desconto sem prejudicar a saúde financeira do seu negócio. Primeiro, a gente olha para a sua precificação, como você precificou esse produto. Para só então dar desconto. Existem alguns produtos, às vezes você fez uma compra errada, ou ele está encalhado por muito tempo, você até traz uma roupagem diferente para ele. Mas se você vender pelo preço que ele te custou, você já está no lucro. Por quê? Porque você está fazendo com que aquele produto vire dinheiro. E dinheiro no seu caixa é giro. Então você olha para o produto e vê o custo real daquele produto na sua empresa. E coloca nesse preço real. Que para você já é uma grande vantagem. pegar um dinheiro que estava parado através desse produto e trazer essa injeção de caixa para o seu negócio. Outra estratégia que usamos muito aqui na Francisca é dar maiores descontos nos produtos de curva C. Aqueles que têm menos saída. E que às vezes só saem quando trazemos uma comunicação de promoção. Eu libero espaço e ao mesmo tempo eu atraio clientes que amam promoções. Então se você achava que a Black Fraude era a única forma de você vender mais na Black Friday, é hora de repensar. Se você quer aprender mais sobre como preparar sua loja online para a melhor Black Friday de todas, me segue e eu te vejo no próximo vídeo.